Fala galera aqui, quem? Fala vagabes manos com mais um vídeo para vocês de Rocket League Simulator, esse sitezinho muito bacana que dá pra se divertir bastante, eu já transformei esse site aqui numa série basicamente né? E mano, lembrando todo vídeo, sempre tem gente que pergunta, mas nesse site você consegue itens só por diversão, você não pode transferir os itens que você tem nesse site pro seu jogo tá? Não tem como, é só itens imaginários digamos assim, então tudo que você consegue aqui é de mentira só pra você se divertir e realmente é muito bacana pra dar uma passada no tempo aqui e tudo mais né manos? Mas enfim, no vídeo de hoje eu vou fazer aqui no sitezinho do RL Simulator a roleta no Rocket League, pra quem não sabe como é que é a roleta, é tipo aquela roleta no CSGO, que muita gente deve saber como é que é mano Que é o seguinte, você aposta aqui quantas keys você quer apostar, quantas chaves né? Por exemplo, na minha conta só tem 4 chaves, por exemplo, eu quero apostar 2 chaves no vermelho, aí eu vou vir aqui e clico no vermelho Se a roleta cair no vermelho, eu vou ganhar o dobro do que eu apostei, ou seja, eu iria ganhar 4 chaves, ou seja, eu sairei no lucro de 2 chaves né, já que eu apostei 2 eu ganhei 4 Se cair no verde, eu vou ganhar 14 vezes mais, se eu apostar no verde obviamente, então eu iria sair no lucro de 14 vezes a mais do que eu apostei, então é muito bom tá ligado? E no preto a mesma coisa que o vermelho, porque as chances são as mesmas, e aqui em cima mostra né, onde caiu antes assim, as roletas anteriores certo? Caiu no preto, preto, vermelho, preto, vermelho, preto, vermelho, preto, vermelho, e pra cair no verde, é uma chance em 14 né, como vocês podem ver é uma chance em 15 na verdade Como vocês podem ver, aqui tem o número 0, que é só o 0 que é verde, o vermelho é do número 1 ao 7, e o preto do número 8 ao 14, então a chance de cair verde é muito menor Mas se você for um cara sortudo, apostar 100 chaves no verde, e cair no verde, você irá ganhar 1400 chaves, é, tem que ser muito sortudo né E é o mesmo esquema aí da roleta de CSGO, certo, só que com o Rocket League aqui no site, é com as chaves Bom, como vocês podem ver, meu inventário só está com 4 chaves, mas tipo assim, eu tenho muitos itens aqui no meu inventário, vou entrar aqui pra vocês darem uma olhada Eu perdi um pouco desde o último vídeo que eu fiz, eu apostei bastante, mas recuperei ainda um pouquinho, tá, eu tô com 53 itens no meu inventário E eu posso vir aqui nessa opção e vender todos os itens, aqui não tem a opção de vender todos, mas tem pra vender tipo, cada tipo de item Por exemplo, todos os itens raros, todos os itens muito raros e tudo mais, eu vou vender todos os meus itens pra conseguir chave né, pra apostar na roleta E, nossa mano, olha a minha chave, tô com 48 chaves, veio o Tum, o Tum, a explosão de Gol de Tum né, vendei aqui E a última zomba, e meu inventário agora está com 0 itens, porém eu tenho praticamente 59 chaves para apostar na roleta que vai ser o vídeo de hoje Então mano, já vamos começar, tá ligado, lembrando que pra você apostar na roleta, você tem que ter no mínimo meia hora de jogo aí nesse site né, meia hora de uso no site, na sua conta, certo Vou começar aqui apostando 3 chavezinhas só de início no vermelho, certo, sempre vai dar esses 15 segundos, então, vocês podem ver aqui, tipo, só tem eu apostando Então se demorar um pouquinho, eu vou ir cortando essas partes aqui né, de tempo que tem antes da roleta começar, certo Vamos ver se a gente tem sorte, se cair no vermelho, manos, eu vou ganhar 6 chaves Eu vou sair lucrando... não, no verde, meu Deus manos Olha só, caiu uma parada que é muito difícil de acontecer, caiu no verde, se eu tivesse postado no verde, eu iria ganhar 3x14, 28x42 chaves É, mas eu não, não foi nesse caso Vamos postar 3 de novo dessa vez no preto mano, tô confiando hein, no preto, preto é o esquema cara E vamos lá hein, vamos lá, que eu estou sentindo uma sorte Agora, preto, 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 preto Miserável, miserável, já perdi 6 chaves, é, já perdi 6 chaves, caiu no vermelho E lembrando que dá pra você apostar em 1 cada, tá ligado Por exemplo, eu vou apostar 3 chaves no vermelho e vou apostar 4 chaves no preto, certo Então por exemplo, eu posso... ó, você pode ver que eu apostei nos 2 Se cair no vermelho, eu irei lucrar 6 chaves, porém eu apostei 7, então eu serei no prejuízo Se eu cair no preto, eu vou ganhar 8 chaves e eu gastei 7, ou seja, eu vou ganhar só 1 chave Então por isso que não vale muito a pena apostar nos 2, assim, tipo no vermelho e no preto É mais tipo apostar no vermelho e no verde, entendeu, no preto e no verde Nos 2 aqui não vale muito a pena, eu só apostei como demonstração, caiu no vermelho, tá Eu ganhei 6 chaves, ou seja, perdi 1 chave, né, no total, já que eu gastei 7 pra apostar Eu vou apostar, mano, 6 chaves agora no vermelho, tô confiando, o vermelho é o esquema, cara O vermelho eu tô sentindo que agora é o esquema E aqui como vocês podem ver, tem até a chave, né, com a corzinha, ó Tem a chave da cor vermelha, a chave da cor verde e a chave da cor preta Olha que linda essa chave pretinha aqui, mano, você é louco, mano Agora vai que vermelho porque agora eu vou ganhar 12 chaves Confia no pai que vai cair no vermelho, confia no pai que essa chave sai Vamos lá, vamos lá, rolando, rolando, rolando vermelho Eu não ganhei nada até agora, né, só um fracasso Vermelho, mano, segura, 12 chaves, hein Eu comecei o vídeo com 58, ó, 59 Ó, vai vir aqui, 56, ó, voltei, na real voltei tudo Eu comecei com 58, tô ainda com 58 Agora eu vou meter uma louca, hein, 8 chaves 8 chaves no preto, agora tem que cair no preto, hein Ó, um cara agora apostou no verde, ó, o cara apostou 2 chaves no verde Se ele se cair no verde, ele ganha 28 Então, né, é arriscado, mas se cair é sorte demais, certo Vamos lá, hein Você não irá ganhar de mim, Alf, X, H, R, N Vamos lá E depois eu vou começar a apostar mais chaves, né, pra ficar mais interessante E é isso Preto, 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 mano Segura, 16 chaves aqui 16 chavezinhas pra conta, mano Vamos lá, atualiza, atualiza Atualiza, 66, olha só, mano Que delícia, cara Vou apostar 10 agora, 10 10 aonde? No vermelho 10 no vermelho Eu vou apostar 2 no preto aqui, ó Só pra não, só pra não cascar no preto Eu não saio tão no prejuízo assim Eu vou apostar 2 no verde também Não, 3 na verde, vai Vou meter a louca em tudo? Meter a louca em todas as cores? Né, ó Postei em tudo, mano Não é o ideal fazer isso, né Porque, né, ó Eu gostei 15 chaves O único jeito de eu sair lucrando É se cair no, no verde Ou no vermelho, é Se cair no preto eu saio no prejuízo No vermelho, mano Nice Apostei 15 e ganhei 20 20 chavezinhas Vou aumentar, mano Vamos pra 15 15 Só no vermelho Confio Tô confiando no vermelho, mano Vermelho não é minha cor preferida Mas eu confio Confio em tudo, mano Eu não cliquei? Clica Aí, agora foi, hein 15 chaves no vermelho 15 15 Vamos lá, mano Vamos lá Eu tô confiando Vamos lá Mano, nice Vermelho de novo Meu Deus Tô com sorte na roleta Eu juro pra vocês que na roleta Eu sou um azarado Só por Deus Agora tô com sorte, hein E aqui, tipo Eu posso aumentar também, né O número que eu quero Por exemplo, ó Tô com 16 Quero mais 10 26 Quero mais 100 Mas não tem necessidade Nossa, não quero dar win, não Quem joga poker Entendeu o que eu falei Eu vou agora Meter 20 20 chaves na loucura No preto E eu vou apostar 5 no verde aqui Só de Nossa, 54 não Me ferrando Apaga, apaga, apaga Aí Agora foi, hein 5 no verde e 20 no preto Se é louca, chueira Se cair no verde, mano Eu vou ser lucrando 70 chaves Na real, eu vou ser lucrando 45, né Porque eu vou ganhar 70 E eu vou perder 25 Mas é isso Ah, 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 ah Preto, preto, preto Meu Deus Meu Deus Essa sorte não é comum Essa sorte não tá sendo comum Atualiza 100 chaves Meu Deus 100 chaves, mano Vamos apostar agora 40 Não, 40 não É muito 30, mano Um terço do meu valor aí Só pra dar emoção no vídeo No final eu vou dar win Não importa quantos skis eu vou ter Eu vou apostar tudo que eu tiver, mano Eu vou dar tudo ou nada Tá ligado? Tudo ou nada É, perdi Perdi 30 chaves É Perdi 30, né Ou seja Agora eu já não tô Naquele pique Apostar 20 Apostar 20 no vermelho Ó, caiu duas vezes o número 12, mano 20 no vermelho Agora eu tô confiando no vermelho, hein Não me decepcione, vermelho E, mano, é muito da hora de fazer isso, sério Dá pra passar o tempo aqui Muito de boas brincando aqui no site É bem divertido Apesar de não Como eu falei Não tem nada a ver com itens dentro do jogo Em si É só no site Você conseguir seu inventário aqui no site Você se divertir Duelando Trocando Abrindo caixa Fazendo aqui a roletinha, né Vale a pena passar um pouco de tempo aí Se você está no tédio Nice Nice Obrigado Obrigado 90 Já recuperei um pouco, hein Posso estar 30 de novo 30 de novo E vai no vermelho de novo Vai no vermelho Tem que cair vermelho de novo, mano Aí, ó Se cair vermelho Eu vou ganhar 60 Eu vou ir pra 120 chaves 120 Vamos lá Partiu Roleta Vermelho 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 Mano Eu estou com sorte hoje Meu Deus Eu estou com sorte 120 chaves 120 Calma, calma Vagabos, calma Eu mantenho a calma aqui Vamos apostar quanto agora? Vamos aumentar 50 chaves Eu estou com 120 50 na pretinha 50 na pretinha, mano Se eu ganhar Eu vou levar 100 chaves pra casa 100 chaves pra felicidade, mano Vamos lá E, mano Se existisse um site Oficial mesmo Que desse pra apostar as chaves Aqui em roleto No Rocket League Eu acho que vai ser interessante, mano Vai ser bem divertido também Pra galera ir apostando E também ficar irritado, né Caso você perdesse muita coisa Eu acho que ia ser bem da hora Eu vou fazer isso, mano Mas, enfim Vamos lá Roletando preto, 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 preto Vai, 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 vai Não Ganhei Meu Deus Calma Calma Agora vai cair no verde Ó, vamos meter o louco 30 chaves no verde Se cair verde O cara O Tego já apostou 100 chaves Aqui no vermelho na humilde Eu apostei O que? Mano, o maluco apostou 100 chaves No verde e na vermelho Eu não tenho nem 200 chaves No meu inventário inteiro O cara desumildou agora, hein Ó, vai aqui no verde, hein Se cair no verde, meus amigos Eu vou sair com 420 chaves 420 Vamos lá Confio, confio Confio com verde, verde É, já, já, já É Ah, o cara ganhou 200, mano Olha isso É, o cara na real saiu no Saiu no nada, né Porque ele apostou 200 e ganhou 200 Então Não perdeu nada e não ganhou nada Vamos apostar agora 60 60 chaves Ó, o cara tá apostando 100, mano Olha esse cara, mano Vou apostar no preto agora Eu botei 6 venus Opa É 60 Meu zero tá meio bugado, mano Enfim, é 60 60 chaves, hein Esse Tego aqui tá Tá omisco, hein Apostando 100 no vermelho e 100 no verde Esse cara tá louco, mano Vamos lá Se bem que é uma boa estratégia Apostar a mesma coisa no vermelho e no verde, né É uma boa estratégia Preto, preto, preto Não, misera Misera O cara ganhou de novo, mano Misera Ó, já perdi tudo que eu ganho Vamos lá, mano Metei 30 agora Se eu perder essa, eu vou dar win Agora vai aqui no preto O cara só tá apostando 100 chaves no vermelho e no verde Ó, o cara apostou uma chave aqui no vermelho O Trigizê Esse é tudo mesmo, mano Apostando uma chave Ó, outro cara apostou no vermelho Aqui, ó Passou duas chaves O Bucira 68 E vamos lá, hein Tem que cair no preto Só eu que apostei no preto Ninguém mais apostou no pretinho, mano Vamos lá, pretinho Confio, 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 confio Chupa! Ninguém apostou no pretinho Ninguém confiou Segura a fúria Vamos lá, ganhei Ganhei 110 Mano, vou meter o louco agora 70 70 no vermelho Mano, o cara apostou 285 chaves no verde Impossível Se cair no verde Esse cara zerou a vida, mano Ele vai ganhar mais de 2 mil chaves Ele vai ganhar 3 mil Mais 3, mano Caiu no preto Ah, mano, caiu no preto, mano Se cair no verde, eu ia quitar, hein Quitar só porque o cara ia zerar a vida dele Mano, vamos dar o win Dei a win, gurizada 40 chaves No vermelho Vamos, vamos, vamos Vermelho, vermelho, por favor, nunca te pedi nada Nunca te pedi nada É Acabei de falir minha conta, mano Acabei de falir a minha conta Eu fui de 50 chaves, 58 Pra 170 E fui pra 0 em cerca de 10, 15 minutos Mano, não, não Mano, acabei de falir minha conta novamente Mano, mas é muito divertido fazer isso E não tem problema, é só resetar Pra você resetar a sua conta Você tem que estar com 0 chaves Eu estou com 0.9 Então eu estou com 0, né Estou com menos de uma chave E tem que estar com 0 itens do inventário Eu não tenho nenhum item Então eu posso resetar Pra você resetar, você tem que entrar aqui nas configurações E vai pra você reset account E você reseta Eu só não vou fazer isso agora Porque tem algumas informações pessoais ali Que eu não quero mostrar, certo? Mas enfim, mano Um sitezinho muito bacana Ele vai estar na descrição Pra você passar o tempo E sério, mesmo falindo a conta É muito da hora de você ficar apostando Na sua sorte e tudo mais, mano Mas enfim, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo E também comente aí o que você achou Dessa ideia de roleta de chaves aí do Rocket League Eu achei muito bacana E se existe isso de verdade, né Oficialmente Com chaves no jogo Eu acho que ia ser bem interessante, né Mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano Se gostou, deixa aquele like Tá ligado? Que me ajudou demais E isso, galera Até o próximo vídeo Valeu E eu fui Fui